Uma entre todas foi a escolhida, Rostito Maria, serva preferida, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, Nossa Mãe sempre será. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, Nossa Mãe sempre será, roga pelos pecadores desta terra, roga pelos pecadores desta terra, roga pelo povo que o Seu Deus espera, Mãe do meu Senhor, Mãe do meu Salvador. Mãe do meu Salvador. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, Nossa Mãe sempre será. Pra terminar, bem bonito, Maria. Maria, cheia de graça e consolo, venha caminhar com o Teu povo, Nossa Mãe sempre será. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Entre tantas mulheres, ela foi eleita e escolhida para ser a mãe do nosso Salvador, do nosso Senhor. E por isso aqui estamos, nesta tarde reunidos, para rezarmos o Santo Terço e pedir a intercessão dela, a bem-aventurada Virgem Maria, que rogue por nós, junto ao Seu Filho Jesus Cristo. E é com muita alegria que te acolho, para rezarmos juntos o Santo Terço. É tão bom ter a sua companhia, saber que você sai do outro lado, rezando conosco. Coloque com fé e devoção a sua intenção. Qual a intenção que você tem hoje? Tristeza, os medos, as angústias? Coloque no coração da bem-aventurada Virgem Maria. Alegrias? Também coloque. Louve e agradeça a Deus pelo dom da sua vida, pela sua família e tantas graças que Deus nos concede durante a nossa vida e no dia de hoje. Também acolhe com muito amor e carinho você que está aqui na Emida da Mãe Rainha. Vem rezar conosco o Santo Terço. Dá um tchau para quem está te acolhendo, te vendo lá em casa, a família que te vê lá em casa. Tem várias pessoas que vieram pela primeira vez. Levante a mão, fazendo favor. Olha que bênção. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. É uma alegria acolhê-los na canção nova. A canção nova que é a casa da bem-aventurada Virgem Maria. E ela, como mãe, te acolhe com muito carinho nos teus braços. Tá bom? Graças a Deus, não estou sozinho. É sempre uma alegria poder ter irmãos rezando junto comigo. Sejam irmãos aqui, mas também Ele. O padre da alegria, o padre da misericórdia. Sua bênção, padre Evandro, seja muito bem-vindo. Deus abençoe, Silas. Deus abençoe a todas as pessoas que estão aqui. Mas de uma forma especial quero acolher quem está em casa, quem está acompanhando pelo CN Plus, quem está aí também pelo YouTube, já mandando as suas intenções. Que o Senhor possa acolher cada uma dessas intenções. Que Nossa Senhora possa levar ao coração de Jesus. O coração misericordioso do Nosso Senhor. Amém. Eu falei o padre da alegria porque aonde ele chega, ele contagia com a alegria dele, não é verdade? Ele chegou aqui e já revolucionou. Graças a Deus. Que bênção. Acolhe também com muito carinho o Sérgio Loyola, ela tocando para nós, o esposo da Maria de Fátima, o pai da Elisa e da Rafaela, seis meses de gravidez, não é pai? Louvado seja Deus. Já rezamos pela gestação para que venha com muita graça, muita saúde. Também acolhe o esposo da Jamile e o pai da Dulce Maria. Seja bem-vindo, Elilson. Obrigado, Silas. Que bom estar aqui com você, com esse povo de Deus e com você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Estamos juntos com aquela que é a mãe, a mãe de todos nós. Aquela que é a nossa consoladora, que está ao nosso lado. Que bom rezar com os nossos irmãos, como o Silas bem colocou, né? De forma especial com você que nos acompanha. Vamos juntos rezar o Santo Terço. Amém. Eu fiz questão de destacar o nome das famílias aqui. A minha esposa é Vânia Regina, tá bom? Destacar as nossas famílias. A mãe do padre é falecida, né? Mas a Dona Maria. Não, não, minha mãe tá vivinha da Silva. Ah, então, padre, o senhor falou que não. Graças a Deus. Quero mandar um abraço pra Dona Maria Aparecida. Minha mãe, que está lá no Rio de Janeiro, em Belforrojo. Meu pai, Domingos. Passaram uma temporada aqui comigo, mas já voltaram pro Rio de Janeiro. Mas, ó, um beijo pra senhora, pai. Um beijo no fundo do coração de cada um de vocês. Tá vendo que você vai fazer ao vivo. Perguntei pro padre, né, sobre a mãe. Deu a entender que já havia, né? Mas, Dona Maria, perdão, misericórdia, tá? Deus abençoe. Sua benção, perdão. Mas a senhora tá bem viva. Graças a Deus. Por que eu faço questão de destacar? Porque hoje é que nós rezamos pela família. Coloque a sua família. O seu pai, a sua mãe, os seus filhos. O seu avô, a sua avó. Rezemos com muita fé e devoção pela nossa família. Pois a família precisa de oração. Peçamos também, a graça de Deus, sobre tantos projetos que estão tramitando por aí. Querendo, meio que, instituir uma outra família. Mas nós sabemos que a família é constituída pelo homem e pela mulher. Que assim Deus quis. O que podemos fazer? Então, desde já coloque. Rezemos com muita fé e devoção por essa intenção. Também quero colocar nas mãos e no coração da bem-aventurada Virgem Maria. As intenções que chegaram para nós. Coloco aqui, ó. O aniversário da Valquíria. Ligieiro está assistindo. Valquíria, parabéns. Deus abençoe pelo dom da sua vida e muitas felicidades. Coloco também. O dom da vida do Júlio Dias de Lima. Ele é lá de Guaratinguetá. Está completando 39 anos. Louvado seja Deus. Também nos acompanha pela TV Canção Nova. Rezando o Santo Terço. Coloco aqui também pela saúde de Dona Lourdes. Ministra da Igreja Cristo Rei de Lorena. Coloco aqui também pela saúde de Laércio Jofre. E também do seu filho. Kelvin Iago Lá de Piquete. Rezando pela saúde para que Deus possa restabelecer. E trazer toda a graça. Silas, eu quero colocar como intenção também aqui. Nesse texto. Pelas mãos de Nossa Senhora. Cada um dos pedidos que chegam no meu Instagram. Arroba Padre Evandro CN. Cada um dos pedidos. Das pessoas que entram em contato comigo. Nós colocamos aqui. Na gota da misericórdia. Arroba Padre Evandro CN. Quero mandar um grande abraço para minha amiga Sônia Venâncio. Está em peregrinação. Sônia, Deus abençoe a sua vida. Sônia está em peregrinação em breve. Eu e a Sônia vamos peregrinar juntos. Ali no dia 16 de junho. Pelo México. Guadalupe. Enfim. Uma experiência de oração. Quero colocar também o departamento que eu pertenço. O jornalismo. O Reinaldo, ele pediu para a gente colocar, rezar pelo departamento. Então, Reinaldo, estamos colocando aqui o departamento todo. E o Marcelo Tel é o responsável lá do departamento do jornalismo da comunidade Canção Nova. Agradecem aqui, Silas, hoje pela cura do câncer, o seu João Paulo Valadão. Ele está aqui, está de camiseta vermelha. Fica em pé, seu João. É uma cura de câncer e nós agradecemos a Nossa Senhora. Por todos os benefícios que ela faz a cada um de nós. E nós pedimos por Vinícius Marcondes Ventura, que é de Cachoeira Paulista. E vai fazer uma transfusão de rim. Colocamos também na intercessão do texto de hoje, pela cura do câncer de Rosenilda de Amorim Lima. Nossa irmã que está aqui. A senhora pode ficar de pé. Olha, eu quero proclamar muitas bênçãos na sua vida. Que Nossa Senhora possa curar a senhora que está com câncer. E um dia vai agradecer aqui, nesse texto, por tudo aquilo que Nossa Senhora faz na nossa vida. Junto com a senhora, eu quero colocar todas as pessoas enfermas. As pessoas que estão nos hospitais, as pessoas que têm essa doença, o câncer. E outras doenças nós queremos depositar nessa caixinha de oração. Por fim, pela saúde do senhor Anderson. Ele é pregador do grupo São Miguel Arcanjo, lá de Lorena. Todas essas intenções, as outras intenções que estão subindo agora no YouTube, aquelas que estão no meu Instagram, eu apresento agora, nas mãos de Nossa Senhora. E quero aproveitar e fazer um convite muito especial a você, que nos acompanha pelo sistema Canção Nova. Nesse final de semana, a partir de amanhã, daremos início ao acampamento Terço dos Homens. Convido especial a você que é homem, a vir rezar conosco com muita fé e devoção. Pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, rezar, adorar, participar da Santa Missa, ouvir as pregações e se encher da graça de Deus. Inicia a partir de amanhã. Você que é daqui da região do Vale do Paraíba, seja muito bem-vindo desde já. Venha, venha, vamos lotar essa chácara para que nós homens, homens de fé, pedindo a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, possamos mover o céu e de lá descer as bênçãos e as graças de Deus. Não é verdade, padre? É isso mesmo, o tema desse ano é Cristo e Maria, missão e esperança. Nós esperamos por você nesse acampamento Terço dos Homens. Amém. Então vamos levantar o nosso terço, segurar nas mãos da bem-aventurada Virgem Maria, ela que pode mais. Em meio às nossas dores, aos nossos sofrimentos, ela como mãe vem nos consolar, vem nos acalentar e nos direcionar cada vez mais ao seu filho Jesus Cristo. Por isso, iniciemos com muita fé e devoção. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Um Pai nosso e três Avemarias, em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E o Verbo Divino se fez carne, e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Neste primeiro mistério luminoso, contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Neste segundo mistério luminoso, contemplamos a auto-revelação de Jesus nas bodas de Caná. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem, Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Neste terceiro mistério luminoso, contemplamos o anúncio do reino e o convite à conversão. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Neste quarto misério, contemplamos a transfiguração de nosso Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Lemai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José. A nossa família vossa é. Neste quinto mistério, contemplamos a instituição da Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O povo nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. E assim, nos voltamos para a imagem de Nossa Senhora, e juntos rezemos. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-nos agora e para sempre, tomai-nos debaixo do vosso poderoso amparo, e para mais os obrigados, nos saudamos com a salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, delegados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse destrevo, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E assim, renovemos a nossa consagração, da nossa vida, nossa família e a nossa nação abenaventurada, Virgem Maria. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente Tudo a vós E em prova Da minha devoção Eu hoje vos dou Meu coração Consagro a vós Meus olhos Meus ouvidos Minha boca Tudo o que sou Desejo que A vós pertença Incomparável Mãe Guardai-me Guardai-me Defendei-me Como coisa e propriedade Vossa amém Como coisa e propriedade Vossa amém Nós queremos pedir a Deus Pelas mãos de Nossa Senhora Que Ele possa abençoar a cada um de nós De uma forma especial Aqueles que estão doentes No corpo Na alma Na mente Jesus Por intercessão de Sua Mãe Abençoe a cada um de nós E acolha os nossos pedidos Os desempregados Aqueles que rezam Pelas famílias A restauração das famílias Senhor Ajuda-nos Nesta batalha Dignaiva o Senhor Deus Todo-Poderoso Abençoar Junto com cada pessoa Os objetos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Bem forte hein Viva Nossa Senhora Viva Roca pelos pecadores Desta terra Roca pelo povo Em que seu Deus espera